Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Aqui no canal eu sempre gosto de destrinchar monstros, criaturas malignas das franquias de terror e demônios principalmente. E mesmo quando um demônio não tem muita base em culturas reais e nem uma mitologia muito bem organizada nos seus filmes, como é o caso do demônio da franquia Evil Dead, eu ainda assim me disponho a trazer um vídeo destrinchando tudo sobre ele e suas aparições na saga. Hoje nós vamos comentar sobre essa figura maligna, tanto no novo filme A Morte do Demônio, A Ascensão, quanto nos outros filmes da série que começou lá em 81. Não esquece de conferir se você tá me seguindo em todas as redes sociais pra não perder nenhum dos meus conteúdos. Sem mais delongas, bora lá então! Após uma longa viagem, um tanto em pânico por ter acabado de descobrir que está grávida, a personagem Beth vai visitar sua irmã mais velha, Ellie, que luta pra criar os seus três filhos sozinha em um apartamento em Los Angeles. O marido da Ellie abandonou a família recentemente e ela está preocupada porque eles vão ter que se mudar, já que o edifício onde eles moram, que era um banco antigamente, agora tá prestes a ser demolido. Na noite em que a Beth chega então pra visitar a irmã, um terremoto acontece, revelando um cofre enterrado sob o prédio, onde um dos filhos da Ellie, o Danny, encontra um conjunto de discos de vinil e um tal livro que nós já conhecemos bem da franquia Evil Dead. Essa é a sinopse do filme A Morte do Demônio, A Ascensão de 2023, que é o quinto filme da franquia Evil Dead, e apesar de ter sido chamado por alguns de sequência, por outros de remake, pode ser as duas coisas ou nenhuma delas. Você não precisa ter assistido os outros filmes pra ver esse, o filme tem uma história isolada e algumas regras próprias em relação ao Livro dos Mortos e o Demônio Candariano, mas pra quem é fã antigo de Evil Dead, deve lembrar que a saga é conhecida no cinema por não se importar em manter coerência nas ligações entre os seus filmes. Nas décadas de 80 e 90, nós tivemos a trilogia principal, na qual o ator Bruce Campbell interpretava o protagonista Ash em três histórias que eram sequências meio esquisitas, porque, vamos relembrar, o primeiro filme, Evil Dead, de 1981, ou Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, aqui no Brasil, traz a história do Ash e os seus amigos indo pra cabana no meio do mato, onde eles encontram o Livro dos Mortos, a gravação do professor e acabam liberando as forças das trevas por acidente, com todos sendo possuídos e mortos, sobrando apenas o Ash no final, que é atacado pelo demônio. Mas aí, o Evil Dead 2, de 87, Uma Noite Alucinante 2, aqui no Brasil, não é exatamente uma sequência, porque ele traz uma história bem parecida, mas resumida em 10 minutos, na qual o Ash e a sua namorada, Linda, foram sozinhos daquela cabana, sem os amigos, a Linda foi possuída, e depois um grupo de desconhecidos chega na cabana junto com a Anne, que é a filha do professor da gravação do Livro dos Mortos. E aí, todos vão sofrer nas mãos de entidades demoníacas, terminando com o Ash e a Anne, usando as páginas perdidas do livro pra trazer o demônio pra uma forma física, e depois abrir uma fenda temporal, que suga todas as forças malignas do ano original no qual dizem que o livro foi perdido. Só que o Ash também é sugado por essa fenda, e ele termina esse filme no ano de 1300, sendo aclamado pelas pessoas daquela época como um herói profetizado que viria dos céus pra salvar aquele povo. E aí, no terceiro filme, que foi lançado com o nome de Army of Darkness, em 1992, e aqui no Brasil saiu como Uma Noite Alucinante 3, a história é uma sequência do segundo, só que também ignora a cena final do segundo filme. Porque no final do segundo, o Ash chegou em 1300 já dando tiro em demônio e sendo visto pelos cavaleiros como um herói. Mas aqui no terceiro filme, no início, ele é visto como inimigo, preso junto com outros rivais do reino, e levado pra ser jogado num calabouço. Apesar de que depois, a história continua os fatos do filme anterior, e mostra o Ash tentando conseguir encontrar o livro dos mortos, e tendo que enfrentar o exército dos mortos pra salvar o reino, e depois conseguir ser mandado de volta pro seu tempo. E aí, em 2013, nós tivemos um reboot, que traz novos personagens, com a jovem Mia, o seu irmão e os seus amigos, indo pra uma cabana no meio do nada, onde eles vão encontrar o livro no porão, o amigo idiota da Mia vai ler o livro em voz alta, e todos vão ser atormentados pelas mesmas formas demoníacas que atazanavam o Ash. E apesar de quase todo mundo se referir a esse filme como reboot ou remake, há aqueles que defendem que ele pode ser tranquilamente considerado como uma requel, ou um filme que se passe no mesmo universo dos filmes do Ash. Já que realmente, essa história poderia estar acontecendo com aqueles jovens, décadas mais tarde depois do segundo Evil Dead, onde eles encontram o livro dos mortos, que por algum motivo, foi parar ali naquela outra cabana. Inclusive, por um bom tempo, o Sam Raimi e os outros produtores, manifestaram a vontade de, em algum momento, trazer um filme que unisse a história da Mia com a história dos filmes do Ash. E aí algum de vocês poderia me dizer, mas Felipe, o visual do livro dos mortos nesse filme de 2013, não é o mesmo que o visual do livro nos filmes do Ash. E aí a resposta pra esse questionamento vem no filme de 2023, onde é explicado que existem diferentes versões do livro dos mortos. Como assim? Eu vou explicar isso já já. Mas antes, eu acho que todo mundo concorda que a melhor forma do livro dos mortos, espalhar os seus rituais por aí, seria esquecer esse livro velho com capa de pele humana, escrito com sangue, colocando todos os encantamentos antigos em um aplicativo de celular, né? E pra você aí que também tá buscando modernizar a sua carreira e aprender a desenvolver aplicativos móveis que as principais plataformas, smartphones e tablets, a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, tem diversos cursos na área na sua escola de mobile, nos quais você vai construir pra ambientes nativos como Android ou iOS e entregar apps incríveis utilizando frameworks híbridos e multiplataforma como Flutter e React Native. Pra aqueles também que pretendem entrar no mundo da programação, ciência de dados, UX e gestão digital, fica de olho nessa parceria da Alura com o canal Felipe Barbosa, que oferece 10% de desconto na sua matrícula. Basta você se cadastrar utilizando o link alura.tv barra Felipe Barbosa, que tá aqui na descrição e também no QR Code aqui na tela. Com essa matrícula, você tem acesso a todas as formações que a escola oferece. Então não perde essa chance e corre pra conhecer a Alura. Agora voltando pro livro dos mortos e suas diferentes versões em Evil Dead. No filme A Morte do Demônio à Ascensão, quando o Danny abre o livro que ele encontrou no cofre debaixo do prédio e coloca pra tocar o disco com a gravação, ele escuta um padre relatando que ele encontrou aquele livro, o Naturondemonto, que traz segredos e revelações sobre o mundo espiritual e que aquele é uma das versões do Naturondemonto que existem perdidas aí pelo mundo. Isso faz sentido quando a gente para pra lembrar que o Naturondemonto é completamente baseado no mito do Necronome Com, criado pelo autor H.P. Lovecraft, que estabeleceu no seu universo fictício que esse livro das trevas, escrito por um árabe chamado Abdu Al-Hazret, foi traduzido pra diferentes línguas e diferentes versões dele se espalharam pelo mundo, sendo guardadas por estudiosos e podendo ter variações de uma edição pra outra. Inclusive, pra quem tiver interesse, vale lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal com a história completa do Necronome Com, explicando em detalhes a origem desse livro no universo de Lovecraft. Aqui na saga Evil Dead, como eu já falei que a própria franquia não se preocupa muito em seguir uma linearidade, no primeiro filme de 81, o livro que o Ash encontra é chamado de Naturondemonto, e na versão em português ainda, tem o nome traduzido pra Mortron Demanto. Já no segundo filme, mesmo que eles estejam continuando a história do primeiro, o livro aqui muda de nome e ele se chama Necronome Com, Ex Mortis. Esse nome, Necronome Com, é mantido no terceiro filme. Mas aí no filme de 2013 e nos 2023, eles voltam a chamar o livro de Naturondemonto. E a aparência do livro é diferente em todos os filmes, até mesmo nos filmes do Ash. Mas basicamente, na saga do Ash, eles seguem um padrão de que o livro tem um rosto deformado na capa. No filme de 2013, ele tem umas costuras com a aparência de que a capa foi feita mesmo com pele humana costurada, e nos 2023, ele tem uma capa tomada por uma substância negra que parecem veias ou raízes, e tem dentes longos e afiados bem finos num fecho na lateral. O diretor do filme de 2023, o Lee Cronin, relatou que ele pensou nessa ideia de existirem diferentes versões do livro, não só inspirado na história original do Lovecraft, mas também a partir daquela cena do terceiro filme, Army of Darkness, na qual o Ash encontra diferentes versões do Necronomicon num cemitério, e tem que descobrir qual é a correta. No segundo filme, nós temos uma introdução que entrega alguns detalhes sobre a origem desse livro dos mortos nesse universo. É dito que ele foi escrito por seres sombrios, chamados em inglês de The Dark Ones, que habitavam o nosso mundo numa época em que os mares eram vermelhos de sangue, e foi com esse sangue que o livro foi escrito. Pra quem já assistiu a série Ash vs Evil Dead, que é muito boa, e continua a história do Ash combatendo demônios por aí, sabe que lá, esses Dark Ones tem mais sobre a sua natureza explicada, alguns dos detalhes sobre o Necronomicon são expandidos, mas eu nem vou entrar nos detalhes da série aqui, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, e a ideia aqui é destrinchar o demônio principal dos filmes. Então sabemos que esse livro dos mortos passou a existir como um registro de diferentes rituais que serviam pra abrir ou selar passagens para os mundos do além, e que ele acabou se perdendo no ano de 1300. Foi no ano de 1982 que o professor Knobbe encontrou uma dessas versões do livro escondidas sobre um local que ele chama de Ruínas Kandarianas, que são resquícios do castelo de Kandar, lá no Oriente Médio. É por isso que a adaga que eles encontram ao lado do livro é chamada de Adaga Kandariana. E se você for comparar as informações que os personagens leem nas páginas do livro, nos filmes do Ash, no filme de 2013 e no filme de 2023, realmente tem variações de um lido do outro, deixando claro que são versões diferentes. A única coisa que não muda é que todas essas versões do livro têm um ritual que, ao ser lido em voz alta, desperta uma entidade maligna chamada de Demônio Kandariano. Dependendo do filme, ele também é chamado de uma entidade maligna superior, ou até de devorador de almas, mas ele nunca é chamado pelo seu nome real, nós não sabemos na mitologia do filme qual seria o nome desse demônio. O que nós sabemos sobre ele é que é um espírito das trevas extremamente antigo que carrega com ele vários espíritos menores, todos conectados numa espécie de mente colmeia, como se fossem todos um mesmo ser. As origens exatas dessa entidade são desconhecidas, mas é possível que ele tenha sido uma criação dos Dark Wands, ou tenha sido uma força maligna pré-existente que foi domada pelos Dark Wands. Durante o tempo em que eles governaram a Terra, na intenção de usar os poderes desse Demônio Kandariano pra possuir vítimas, transformando elas em Deadites. E o que são esses Deadites? É a forma como as pessoas lá de 1300 começaram a se referir às formas demoníacas nas quais as vítimas se transformam quando elas são possuídas por um dos espíritos parasitas conectados nessa enorme mente colmeia. É dito que antes da ascensão da humanidade, esses Deadites reinavam livremente sobre a Terra, sendo grande parte da população mundial, mas acabaram sendo banidos para uma outra dimensão na mesma época que os Dark Wands também foram. Foi provavelmente após esse banimento, num período de tempo desconhecido, que as forças do Demônio Kandariano foram colocadas num estado de sono, esperando que alguém o despertasse através de um feitiço descrito no Livro dos Mortos. Toda vez então que o Demônio Kandariano é trazido de volta ativa por esse ritual, ele vem se locomovendo pelo ar, como na clássica cena do filme de 81, na qual nós acompanhamos a sua visão voando rapidamente pela floresta, cena essa que se repetiria em todos os filmes da franquia como uma marca registrada. Uma das poucas cenas em que nós vemos a sua aparência real é no segundo filme da franquia, quando a Annie e o Ash recitam uma das passagens das páginas perdidas do livro pra que o espírito maligno apareça em carne e osso, e aí ele surge com a sua forma horrenda quando ele tá prestes a ser sugado pelo portal do espaço-tempo. Quando ele surge em outros momentos, na maioria das vezes, ele assombra suas vítimas assumindo a aparência delas mesmas. Desde quando ele aparecia pro Ash no espelho no segundo filme, até quando lá em 1300 ele ajudou na criação corpórea do que seria o Evil Ash, a cópia zombificada do Ash, e até mesmo no filme de 2013, quando todas as vezes em que ele apareceu pra Mia, ele assume uma forma demoníaca dela mesma. Inclusive, eu encontrei em alguns fóruns da internet que tem uma parcela de fãs da franquia que não gosta de entender o demônio candariano dos filmes do Ash e o chamado Devorador de Almas do filme da Mia como se fossem a mesma entidade, porque alguns detalhes de como derrotar esses demônios são sim diferentes. Mas na prática, são a mesma entidade sim. É que nem o Livro dos Mortos. Tem filme que chama ele de Necronomicon, tem filme que chama ele de Naturon Demonto, os detalhes mudam de um filme pro outro, mas na prática é o mesmo livro, a mesma entidade demoníaca, só que cada um dos filmes toma suas liberdades próprias sem se preocupar muito em estabelecer regras iguais pra toda a franquia. Só que mesmo com essas diferenças, o modus operandi, digamos assim, do demônio candariano é quase sempre o mesmo. Normalmente, pra possuir a sua primeira vítima e transformá-la no primeiro dos Deadites, ele precisa estrangular a vítima estirando o seu corpo ao amarrar os seus braços e pernas com galhos ou cipós ou até mesmo cordas. Tanto no primeiro filme, com a Cheryl, irmã do Ash, quanto no filme de 2013, com a Mia, ao fazer isso, o demônio praticamente estuca as garotas com um dos galhos ou cipós pra conseguir possuí-las por completo. No segundo filme, ele faz isso com a personagem Bob Joe, mas não chega a violentar ela sexualmente, até porque ele já tinha conseguido possuir o Ash antes. E no filme de 2023, ele repete essa possessão, mas é da forma mais diferente, porque ele usa as cordas e fios do elevador pra quebrar o corpo da Ellie, e como eu só assisti o filme uma vez agora no cinema, eu não consegui identificar muito bem se nesse momento o demônio estupida Hélita possui o corpo dela ou não, porque pode ser que ele tenha feito isso com uma das cordas que passaram pela perna dela naquela cena, mas se ele fez isso não foi de forma explícita e eu não percebi. Até porque eu confesso que essa sempre foi uma parte violenta da franquia que eu achava bem dispensável, sabe? Mas a partir do momento em que o demônio candariano faz sua vítima principal, ele se esforça pra tentar transmitir essa possessão pra outras pessoas à sua volta, normalmente fazendo com que elas entrem em contato com seu sangue, e assim sejam possuídas por outros demônios do grupo, como quando ele faz a Mia lá no filme de 2013 vomitar sangue na cara da sua amiga. E aí tem mais padrões que se repetem em todos os filmes. Primeiro, quando a pessoa acabou de ser possuída, pode ser que ao olhar pra alguma coisa que tenha valor sentimental pra ela, ela consiga assumir o controle do corpo dela por alguns instantes, o que pode dar uma chance pra que ela consiga expulsar o demônio. Isso acontece com o Ash no segundo filme, quando ele foi possuído e tá prestes a atacar a Annie, mas aí ele olha pro colar que ele deu pra sua namorada e consegue recuperar suas memórias e assumir o controle do seu corpo. E também acontece com a Ellie no filme mais recente, logo no início, quando ela tá possuída na sua cozinha, e ao se virar pra sua família e ver os seus filhos, ela consegue recuperar o controle do seu corpo por um breve instante, avisa a irmã que o tinhoso tá no corpo dela e pede que ela salve os seus bebês. Mas infelizmente, no caso dela, ela não consegue expulsar a entidade do seu corpo. Outro padrão é que quando uma vítima é mordida ou ferida por um Dead Eye e infectada com o seu sangue, a possessão começa a se espalhar aos poucos pelo seu corpo. E se a pessoa conseguir amputar esse membro, pode ser que ela impeça a entidade de tomar conta do seu sangue. Isso funciona com o Ash no segundo filme, quando ele tem a mão mordida pela cabeça decepada da sua namorada morta. E aí a mão fica possuída, tentando atacar ele e fazendo com que ele tenha que cortá-la fora com a motosserra. E poderia ter funcionado com a Natalie no filme de 2013, quando a Mia possuída mordeu a mão dela, e ao ver que a sua mão tava possuída, ela usou um cortador de carne elétrico pra decepar o braço. O problema no caso da Natalie é que a Mia não tinha apenas mordido a mão dela, ela também tinha dado um beijo cheio de sangue com a sua língua partida ao meio na boca da menina. Aí não teve jeito de impedir a infecção de se espalhar. A gente vê o mesmo no filme de 2023, quando a Ellie possuída ataca sua filha Bridget, usando o seu próprio sangue infectado como se fosse tinta de tatuagem, e colocando numa agulha de tatuador pra infectar o rosto da filha. A Bridget ainda tem um pouco de lucidez quando ela percebe que parte do seu rosto começou a ser possuída, mas nesse caso aqui, eu entendo que não tinha como ela decepar metade do rosto fora, ou até mesmo arrancar sua bochecha, porque provavelmente não ia adiantar muita coisa. Os Dead Eyes ficam extremamente fortes, adquirem uma aparência completamente diabólica, uma voz grossa, que podem flutuar como a Henrietta, a mulher do professor, fazia lá no segundo filme, ou como a personagem Jessica faz flutuando de dentro do lago no filme de 2023, e ainda ter uma visão onisciente de tudo que tá acontecendo à sua volta, como quando a Cheryl, irmã do Ash, lá no primeiro filme, conseguia adivinhar e falar em voz alta as cartas do baralho, mesmo sem olhar pra elas. E também como a Jessica faz no início do Evil Dead Eyes, quando ela consegue recitar em voz alta as páginas do livro que a amiga dela tá lendo dentro da cabana. Além disso, esse grupo de demônios também consegue ter controle sobre o ambiente ao redor, principalmente quando eles conseguem dominar um número grande de vítimas e o seu poder aumenta. No segundo Evil Dead, eles controlam as árvores e conseguem praticamente destruir a cabana. Nos 2013, eles invocam uma chuva de sangue quase interminável, e nos 2023, eles conseguem inundar o elevador com sangue da forma mais sobrenatural possível, mostrando que essas entidades são fãs de filmes de terror e conseguem fazer uma boa referência ao iluminado. Por fim, o que muda em praticamente todos os filmes é a forma de derrotar os corpos possuídos pelos demônios kandarianos. E nesse ponto aqui, se você ainda não assistiu A Morte do Demônio à Ascensão, eu preciso avisar que eu vou dar spoilers do final do filme, então se você decidir abandonar esse vídeo nesse momento, só não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar o link com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Enfim, obviamente a forma mais fácil de deter os Dead Eyes é mostrada no primeiro filme de Evil Dead, onde bastava você queimar o livro pra que os corpos possuídos se dissolvessem que nem massinha de modelar. Embora na última cena desse primeiro filme já seja deixado claro que, mesmo que você destrua os Dead Eyes, o demônio kandariano pode continuar voando por aí pra te atacar. Depois, no segundo e no terceiro filme, é dito que a forma mais certeira de deter um Dead Eyes é esquartejando o seu corpo, decepando os seus membros. Agora, o livro dos mortos que tem regras mais específicas pra derrotar essa entidade é a do filme de 2013, porque ele te dá até opções diferentes. Pra purificar um Dead Eyes, você poderia enterrar ele vivo, incinerar o seu corpo ou desmembrar ele. Inclusive, o irmão da Mia consegue usar essas regras pra dar uma trapaceada e matar a menina enterrando ela viva, mas preservando o seu corpo, pra que depois ele consiga trazê-la de volta com um descibrilador improvisado. Só que eu não sei se o demônio kandariano evoluiu com o passar das décadas ou se todos os personagens que enfrentaram ele nesses filmes foram iludidos ao acreditar que estavam se livrando deles. Porque o que é dito pelo padre nesse último filme, na gravação de disco que o Danny descobriu e que depois a BF escuta toda preocupada, é que nada pode ser feito pra deter esses Dead Eyes. Botar fogo não funciona, enterrar vivo não adianta e até mesmo se você desmembrar o corpo, as partes restantes vão continuar te perseguindo. O padre finaliza a gravação dizendo que a sua única chance é correr e fugir pra bem longe. No final, o demônio kandariano persegue a Beth e a Cassie numa forma física bizarra, unindo os corpos e os rostos de todas as suas vítimas. Algo que lembra um pouco a sua forma física real que é mostrada lá no Evil Dead 2, que também mostrava as cabeças das suas vítimas mescladas. E pra ter a chance de fugir, a Beth consegue usar a arma que nunca pode faltar em nenhum filme de Evil Dead, que é a famigerada motosserra, ou serra elétrica como nós chamamos um tanto erroneamente por aqui, e jogar a aberração dentro de um triturador gigantesco pra fazer carne moída de todos os Dead Artes de uma vez. E felizmente ela segue o conselho do padre, cata a sua sobrinha e foge pra longe daquele prédio, porque se ela tivesse ficado ali por mais alguns minutos, provavelmente o demônio kandariano teria voado até ela e entrado no seu corpo, assim como ele faz com a menina chamada Jessica, que tava indo pra cabana do lago com os amigos. Por fim, mesmo que a mitologia e regras por trás do demônio kandariano, do livro dos mortos, não seja muito bem organizada na franquia, Evil Dead continua sendo até hoje uma escolha bem certeira pra fãs de horror de todos os títulos. Os filmes dos anos 80 e Asset do Ash funcionam melhor pra quem gosta de um horror mais cômico. O de 2013 e o de 2023 já tem uma pegada mais sombria, bem mais assustadora. Só que todos, no geral, agradam bastante quem gosta de ir no cinema pra assistir uns bons banhos de sangue e demônios sendo trucidados. Bom, cambada, por hoje é só. Me contem aí se vocês já assistiram o Evil Dead mais recente e o que acharam. Deixem também suas considerações sobre o vídeo. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!